Chega na câmera por que? Por que você está quebrando a minha casa? Oooooooooh boaaooooooooh Boa a vontade! Por que você está quebra na câmera? Por que você está quebrando na câmera? Até o espaço! Toa, toa! Que isso? Por que você está funcionando a minha câmera? Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Que isso? Para de filmar aí, rapaz! Por que eu não posso filmar? Vocês não estão cometendo nada de errado, tá certo? Não tá? Para, 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 para! O que você tem aí, cara?